Cocada, doce de leite com coco, arroz integral, canela em pó e leite de castanha. Que tal a gente misturar tudo e preparar uma receita bem gostosa? A Flor Mel me convidou a preparar uma receita junina com seus produtos. Eu escolhi o arroz doce. Vem cozinhar comigo arroz doce com doce de leite de coco. Já dá pra sentir o cheirinho daí, tanto que vai ficar gostoso, não é mesmo? A receita é super simples. É só seguir a quantidade dos ingredientes que estão na legenda, misturar tudo em uma panela, deixar até que fique bem cremoso. Depois sirva com um pedacinho de cocada Flor Mel. Hum, que delícia, hein? Faça em casa e depois me conta o que você achou dessa receita junina saudável e gostosa. Tchau, tchau.